Olha a pequena Lália, a pequena Lália disse que ali tem um pneu que tem uma coisa misteriosa de trás dele, sei lá o que é minha gente, vamos embora lá com a gente descobrir o que é isso, olha o que eu achei, olha tomara que ela não me engane porque eu já escutei muita coisa dela, vem aqui minha gente com a gente ver o que que tem de trás desses pneus, diz que é uma coisa misteriosa, segundo a Lália, eu vou acreditar nela só mais essa vez, porque ela já me enganou várias vezes né, vem aqui com a gente, vai por ali lá, dá a volta, ela vai dar a volta gente, pra ver se tem uma coisa misteriosa mesmo aqui de trás, vamos procurar lá, ela disse que é misteriosa, eu não sei o que é, eu tava fazendo um serviço ali, olha aí ó, tava fazendo um serviço, larguei pra vir com ela aqui, vamos ver se é misterioso mesmo, deixa eu ir aqui de trás, tem um galão velho, tem três pneus minha gente, tem três pneus, comenta aí se você tá vendo três pneus, eu tô vendo três pneus, eu não sei vocês, vamos ver aqui se tem alguma coisa, vamos ver, recentemente parece que não tem nada não, será que ela me enganou de novo, eita lá, olha, eu acho, será que é isso que eu tô pensando que tem aqui, que ela me enganou de novo minha gente, meu pai do céu, olha minha gente, parece que é isso aqui ó, coisa misteriosa é isso aqui Lália, é, teia de aranha, olha minha gente, é teia de aranha, é teia de aranha minha gente, ela me enganou, é teia de aranha entre os pneus, me enganou de novo, eu tava fazendo, sabe, pra que que tu fez isso Lália, vocês tão vendo aí, não me chama mais não, que eu não venho pra isso mais não, teia de aranha rapaz, só o tanto de teia de aranha, eu pensando que era uma coisa mesmo boa, que nem ela falou, me enganou de novo, eu não venho mais não, E aí